Beleza galera, vamos pra mais um vídeo aí, mais um vídeo diário Aqui eu vou mostrar pra vocês aí um vídeo curioso, porque o cabelo desse, desse, ele é meu irmão, vou cortar o cabelo dele O cabelo dele é curioso, porque esse lado aqui eu consigo sombrear direitinho, não me dá trabalho esse lado aqui Porque o cabelo dele desce certinho Já esse lado aqui, já esse lado aqui ele vem dar maior trabalho, esse lado aqui Porque aqui é meio ondulado, tá muito escuro, depois eu vou mostrar pra vocês quando eu virar aqui Mas eu vou marcar aqui já o cabelo dele, fazendo a minha linha primária já Fazer um sombreadinho alto nele, né Então eu vou marcar aqui com a zero baixa, na volta do cabelo todinho Marcar aqui rapidinho, só pra não tomar tempo O cabelo dele aqui, pra mostrar pra vocês que Que cada cliente, cada cabelo varia do cabelo, pra você ter um corte mais rápido Não é todo cliente que você vai falar assim Não, acho que esse daqui eu vou fazer em 5 minutos, esse daqui eu vou fazer em 10 Ou esse daqui eu vou fazer em 20 Então tudo depende do cabelo Cabelo é grosso, cabelo é fino Tudo depende disso daí Vou pegar aqui a minha máquina Eu marquei agora Marquei aqui agora Eu vou passar 2 Então eu marquei aqui com a minha zero baixa E vou fazer um degradê de cima pra baixo Eu vou pentear aqui Como que eu sei que é até o limite Porque por exemplo aqui, tá vendo aqui, nessa partezinha aqui Nessa área aqui tem tipo um Um chumacinho de cabelo aqui Então eu vou tirar tudo Tô tirando com a minha 2 baixa Com a minha 2 baixa eu tô tirando Esse cabelo aqui, esse corte de cabelo E depois eu vou pra tesoura Não esquece aí galera Que sempre tem que tá penteando, tá? O corte Às vezes tem gente que trabalha aí com Sem um pente Mas eu aconselho vocês aí Sempre tá com um pente na mão Tá penteando Tá bom? Lembrando que a câmera fica balançando Porque é um suporte que eu tenho Que eu coloco no pescoço E ela fica balançando mesmo Beleza? Então sempre penteando Tá? Sempre penteando aqui o cabelo Vou fazer um degradê de cima pra baixo O limite Eu já dei aqui o limite Por exemplo Se eu não faço essa linha aqui Eu não coloquei um limite Até onde que eu quero ir Se eu não fiz essa linha Então daqui eu coloquei um limite Até onde eu quero sombrear Até essa partezinha Aí essa partezinha aqui Eu venho com a máquina de acabamento E faço a navalha Beleza? Minha voz tá meia rouca Porque eu não tô muito bom da garganta Mas vamos ver no que vai daí Beleza? Vou fazer aqui rapidinho Pra vocês aqui Procedimento normal Beleza? Fiz aqui Então vou fazer esse lado aqui Vou pegar a minha Meu pente 1 Beleza? Meu pente 1 na intermediária Tá? Não vou usar meu pente meio ainda Porque eu não acho necessidade Então vou usar ele na intermediária Fazendo um movimento de sombrear O movimento em C Ó Ó lá Já fiz outra linha aqui Ó Tá vendo? Já fiz outra linha Então essa linha aí Vocês vão ver como que tira ela Toda máquina que vocês passam Ela faz um risco Toda máquina que vocês passam Ela faz um risco Então É Beleza Fiz aqui agora Galera Aí agora o que eu faço? Já volto com ela alto Com ela alto Fazendo um movimento Em C Ó Fazendo um movimento em C Ó Percebe que neste momento aqui Galera Vou ter que ó Fazer a máquina de lado Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Vou usar ela de lado Porque aqui tem tipo um buraquinho Tá? Então vocês vai fazendo aí Conforme a cabeça do cliente Galera Beleza? Vai fazer conforme a cabeça do cliente De vocês aí Tá bom? Então ó Percebe que eu não tô passando Não passei a um e-mail ainda Então pra você ver Se você quiser fazer um degradê Se é um e-mail Você consegue Né? Se você fazer isso que eu falei Que você viu agora Colocar um na intermediária Depois que você marcar Você vem tirando um risquinho Devagarzinho Com ela alta Olha aí Ó Tá vendo? Ó o risquinho tava aqui Ó Então já sumiu Beleza? Aí essa partezinha aqui Que fica pretinho Eu finalizo ela Quando eu tiver finalizando Eu finalizo com a tesoura Beleza? Vamos aqui pra não tomar muito tempo O celular também Tá com pouca memória hoje Então vou pegar aqui agora A minha e-mail Cadê a minha e-mail? Cadê a minha e-mail? Achei Pegar a minha e-mail galera Então vou fazer a intermediária Então vou fazer a intermediária também Jogar aqui na intermediária Aqui Intermediária seria Agora vou trabalhar no risco Ó Trabalhar no risco Fazer aqui pra vocês Verem rapidinho Pra não tomar muito tempo De vocês aí Na hora do vídeo Pra não se tornar Aquele vídeo chatão De ficar olhando Então Vamos ver se focou Vamos ver se vai focar aí Se focou Beleza Então Ó Eu vou só trabalhando no risco Percebe que eu tô trabalhando no risco Eu não Não pode ultrapassar Pra linha da 1 Se ultrapassar Pra linha da 1 Vocês acabam aí É Marcando de novo Aí é onde vocês vão ter que fazer De novo com a 1 Então vai devagarzinho aí Na hora que vocês estiverem fazendo Vai devagarzinho Que vocês conseguem Então passei aqui Minha intermediária Só que ao invés de eu descer Eu subo ela pra cima Tá Eu deixo ela baixa Que é pra mim tirar Mas por exemplo Se você sentir a necessidade Por exemplo Aquilo que eu falei agora Vamos lá voltando Se você ultrapassar Pra 1 Né Você tiver fazendo ela meio Na intermediária Você passar pra 1 Marcar de novo em cima Então você vai ter que Baixar tudo Tá Então por isso Que eu não Eu não marquei Eu não errei né Então Eu baixo Pra minha Meio original Que é 0 0,5 Então percebe Já começa a sumir Olha lá Começa a sumir Tá vendo Eu vou devagarzinho aqui Não precisa vocês Sair a milhão Fazendo o degradê É só ter calma Olha O degradê é fácil O movimento é o mesmo Tá Olha lá Já começa a sumir Tá vendo galera Devagarzinho Devagarzinho Se você tiver alguma dúvida Coloca nos comentários Que eu respondo vocês Beleza Coloca aí nos comentários Que a gente vai interagindo Nos vídeos Olha lá Então beleza Aí o que eu faço Eu tô descendo Meio né Vou colocar na minha intermediária Pra tirar esse risquinho Que tá aqui Eu sei que vocês conseguem Chegar Olha aí Percebe que Eu pego daqui de baixo E subo no risco Vou mostrar mais pra vocês Eu pego daqui Eu pego daqui de baixo E subo no risco O movimento é esse aqui Devagar Só que eu faço um pouquinho Ele um pouquinho mais rápido Que seria assim É o mesmo movimento Só que é um pouquinho mais rápido Lembrando aí galera Que eu tô gravando aqui no salão Então eu não Não planejo nada Eu faço aí conforme Vêm os clientes Conforme vai os cabelos Então a qualquer momento Pode entrar alguma pessoa Aí no salão As mulheres também fazem unha aqui A minha esposa trabalha aqui Então É normal aí Vocês venham compreender Aí o pessoal conversando Aí no salão Porque eu quero mostrar pra vocês O dia a dia O verdadeiro dia do barbeiro Aí eu vou dando Alguma dica pra vocês aí também Dos cortes de cabelo Né Se tiver alguma sugestão aí De corte de cabelo Vocês falam aí Que eu Vou tentar me esforçar Pra tá trazendo pra vocês aí Então olha lá Percebe galera Ó Ó Ó Percebe que já saiu aqui Agora Vou jogar minha Minha zero alta Zero baixa Agora vou tirar Todo risquinho Todo risquinho Então o que manda Como sempre Que eu venho falando pra vocês O que manda é alavanca Não é O Não é O pente O que manda é alavanca Essa alavanquinha aqui Ó Essa alavanquinha aqui O que manda é ela Beleza Vocês tem que oscilar Se você tem que tá Marcado Não tá saindo Baixa alavanca Não tá saindo Baixa o pente Não tá saindo Baixa alavanca Até chegar na navalha Se chegar na navalha E não sair o risco É que tem alguma coisa errada Você fez alguma coisa errada aí Que não é possível Mas o O segredo é esse daí mesmo Então beleza Ó Mostra aqui já pra vocês Aqui Beleza galera Olha aí ó Vira assim Ó Beleza Aqui depois eu vou dar O acabamento na tesoura Mas ó Percebe que a linha saiu Aí o que eu faço aqui galera Ó Costumo falar pra vocês né Fazer assim né Mas hoje eu vou fazer assim ó Pra você ver que Que tudo depende da posição da máquina Hoje eu vou fazer assim Hoje eu não vou fazer com ela ao contrário Beleza Então Ó Quando eu navalhar aqui vai ser A mesma coisa Se eu fazer assim com ela virada assim Eu tiro um pouco mais Beleza Mas vocês também podem fazer dessa forma aqui Ou vocês também podem fazer assim ó E depois vir com ela de cabeça pra baixo Que vai te dar um acabamento melhor Vocês vão ter um degradê melhor aí Beleza Então beleza Vou voltando aqui ó Pra finalizar O corte Se eu quiser agora confirmar galera Tô achando que tá um pouco preto aqui em cima Um pouquinho mais preto Então vou voltar Agora eu vou usar a minha meio né Eu não ia usar Mas achei que tá um pouquinho mais preto aqui E não ficou legal no vídeo Então vou usar a minha meio aqui Minha meio baixa Pra ver se dá uma clareada nesse Nesse preto aqui Vocês tem que ter essa visão Onde ficou muito preto É porque deu alguma coisa errada Não pode ficar preto Tem que ficar Tem que ter aquela divisão de cores né Aquela cor mais clarinha Aí vem aquela cor mais cinza E aquela cor preta Se o sombreado todo ficou preto É porque alguma coisa aconteceu Tá alguma coisa errada Então vocês percebem Eu já vou clareando o corte Então vou clarear agora com a 1 de novo Vou passar a minha 1 alta De novo Lembrando que se vocês fazerem Aquilo que eu falei no começo Usar a 1 na intermediária Se for um cabelo liso Vocês conseguem fazer de boa Agora se for um cabelo que nem um dele assim Que não é liso Vocês tem a dificuldade de fazer Que nem agora vocês viram aí Num vídeo aí que eu tive dificuldade Aí é normal O importante é que vocês venham entender O que vocês estão fazendo O importante é que vocês venham entender Que vocês tem que arrumar Beleza? Olha lá Ó Já clareou? Já ficou melhor já Beleza? Já tem 12 minutos aí de vídeo aí Tá? Então o minuto passa muito rápido Mas é isso Olha aí Beleza Vou aqui fazer rapidão Porque eu tô com pouco minuto aqui Pra tá fazendo isso Mas é isso Olha aí Afastar aqui um pouquinho Pra vocês focar Pra focar Deixa eu focar aqui Olha aí Beleza Ficou bom Agora eu vou pro outro lado aqui Vou virar ele Porque a iluminação daquele lado não tá bom Então esse lado aqui No cabelo dele Eu tenho mais dificuldade Não sei porquê Porque esse lado aqui do cabelo dele Eu não sei o que acontece Se eu não sei te explicar direito Ó Vou marcar normal O cabelo dele Vou marcar normal aqui O cabelo dele Que nem eu fiz do outro lado Beleza Vou começar com a 2 Que nem eu fiz Vou fazer um pouco mais rápido Mas a técnica aqui Eu vou fazer a mesma Que eu acabei de Explicar pra vocês Porque os minutos tá acabando Então vou 2 né Beleza 2 Passar 2 aqui mesmo Ele gosta do cabelo pra lá Beleza Agora eu vou pegar aqui a minha Agora eu vou pegar aqui a minha 1 1 na intermediária Que nem eu fiz do outro lado 1 na intermediária Vou marcar Ó Vou marcar Marcando que nem eu fiz do outro lado Mesma coisa Beleza Marquei Agora eu vou baixar Pra tirar na marca da 1 Ó Marcar tirando a marca da 1 Baixei pra tirar essa marca da 1 aí Que eu fiz Então galera Percebe que eu tô aplicando a mesma técnica aí Mas não Ó Ficou mais preto aqui já Ó Não sai Não sai Ó lá Não sai Então se eu for continuar Eu vou chegar com a 1 até a 2 Então eu não posso fazer isso Tá Se eu continuar Então Percebe que já mudou O cabelo dele Ó Agora eu vou jogar a minha baixa aqui Pra mim descer pra baixo Eu não vou subir mais pra cima não Tenho que descer pra baixo Pra sombrear O risco Depois eu volto em cima Com a minha Com a minha 1 e 1 Então eu vou pegar aqui na intermediária Com a minha meio Meu pente especial meio Fazendo aqui pra baixo Então percebe que eu não tô subindo pra cima Eu tô descendo Beleza Então já vamos aqui ó Fazer aqui Então o objetivo aqui é mostrar isso que aconteceu no cabelo dele Então toda vez que eu corto o cabelo dele é dessa forma Tá Então isso ó Aí já coloquei aqui na alta né Pra mostrar pra vocês que nem todo cabelo é igual Nem toda técnica que você seguir Por exemplo você falar assim ó Faz com a 1 É por exemplo Um degradê da 3 até a 0 baixa Você seguir o cronograma direitinho Nem todo cabelo vai dar certo Nem todo cabelo vai dar certo pra você fazer isso Tá Então Agora eu vou usar aqui minha intermediária na 0 Apenas no risco Então vocês tem que entender Que varia de cliente Varia de cabelo Então é muito importante que vocês dêem uma boa atenção nisso Beleza Quer ser um barbeiro Quer ter um bom trabalho Então dá uma atenção nisso Então percebe que eu tô fazendo a mesma coisa galera Só que olha aí Ó Tá vendo Ficou meio que preto aqui nessa região Então toda vez é isso Tá É um cabelo que vocês podem ver aqui ondulado Cabelo ondulado Eu particularmente eu acho Mais difícil pra tá sombriando O cabelo enroladinho Há quem diga que o mais difícil é aquele cabelo mais afro né O cabelo duro O famoso cabelo duro Eu já não acho Eu acho que o cabelo enroladinho É mais difícil Pra tá sombriando Então percebe aí Que eu já tirei a marquinha da zero Agora vou voltar No meu pente especial Alto Tá No meu pente especial alto Baixo Perdão Baixo E vou passar em toda essa extensão aqui No Itapreto Olha aí Vamos ver como vai ficar Então percebe que tem hora que eu tenho que virar galera Vira o pente Vira a máquina de lado Pra ver se sai alguma coisa Sempre penteando Nunca esquece de pentear Agora vou usar o meu pente de novo Alto Pente um alto Né E ó Vou forçando aqui ó Tô forçando um pouquinho na cabeça dele Que é pra ver se eu consigo pegar algum pelinho ali Pra dar uma clareada nisso Então ó Penteio Ó Tô forçando um pouquinho Eu forço de uma forma que não vou machucar o meu cliente Então força a máquina Oscila aqui na alavanca Não tá na intermediária Só um pouquinho Ó Só um pouquinho Então vocês vai levantando Se caso não for sair Vocês vai levantando na intermediária um pouco Até chegar na intermediária Pronto Levantei um pouco Que nem vocês viram aí a minha alavanca Agora vou jogar na minha intermediária Ó Na intermediária Beleza Agora vou de novo Pra ver se eu consigo tirar o risco E vou sempre penteando Nunca esquece de pentear O pentear Alinha os fios Alinha o pelo Pra você Conseguir buscar com a máquina Beleza Agora vou o que? Da intermediária Vou um pouquinho mais pra cima Então O que manda mesmo É a alavanca Um bom sombreado O que manda é a alavanca Tá Você não precisa fazer um Um corte Monstrão Você apenas tem que fazer um corte Que venha agradar o seu cliente Beleza Agora vou jogar na minha Um Baixa Agora vamos ver como vai ficar Ó Olha aí Beleza Beleza galera Só que olha aí Vamos ver como ficou Ó Clareou Tá vendo aí? Clareou Só que não tá aparecendo no vídeo Aqui ó Não tá aparecendo no vídeo Mas aqui tá tipo uma linhazinha Vou tirar com a Minha Inter... Com a minha É... Meio baixa Meio baixa Meio baixa Tô acabando os meus minutos Galera Tá acabando os meus minutos aqui Que já temos 18 minutos aí de vídeo Beleza? Então... Olha aí Beleza Então vê aí como ficou Beleza Aí agora aqui galera Vou dar um pause Só pra mim pegar esse último minuto Pra mostrar pra vocês Então aqui eu vou passar Minha máquina de acabamento E vou Mostrar agora a navalha Depois Que tiver navalhado aí Tá bom? Beleza galera Voltando aqui mais uma vez Aí pra finalizar Então vocês percebem aí Que eu já navalhei O corte E em cima Agora eu vou finalizar Na tesoura É isso aí Se vocês gostaram Deixa aquele like aí No... No vídeo Pra fortalecer E... Se inscreve aí No canal aí Dá... As sugestões aí De vídeo aí Beleza Mas é isso Olha como ficou Aquilo que eu falei pra vocês Esse lado aqui Ele é mais ralinho Do cabelo dele Mas é isso Tamo junto Se gostou Aí focou aí Pra vocês dar uma olhada Beleza galera Até mais Segue lá no Instagram Assessinho do corte Valeu Tchau 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 Obrigado.